Música Alô habitantes do planeta Terra, aqui é Gustavo Mark, direto da nave Game Teacher, de volta e agora para uma aula sobre Chilis. O que são Chilis? Chilis são pequenos blocos, como vocês podem estar vendo aí, que vocês vão estar montando, usando ele para montar plataformas, cenários, compondo cenários através de plataformas, dentre outras coisas. Então a gente vai estar explicando para vocês como é que a gente vai desenvolver, vai criar, existem vários tipos, lógico. Mas a gente vai estar explicando esses dois exemplos aqui, um exemplo um pouco mais ligado ao metal e um exemplo um pouco mais voltado a um processo meio madeira, alguma coisa nesse sentido aqui que vocês podem estar usando para compor cenários através de plataformas e outras coisas. Então como que a gente vai estar desenvolvendo esses que a gente chama de Chilis, para a gente montar os famosos Chilimaps? Bom, primeiro esses Chilis são montados através dessas medidas aqui. 512x512, isso aqui tudo em pixels, tudo em pixels, usando a unidade em pixels, 512x512, 256x256, e vai diminuindo pela metade até chegar a 32x32. Eu vou fazer inicialmente 512x512, vamos deixar esse aqui de lado, por enquanto, vamos trabalhar com esse aqui, como é que a gente vai fazer. Então vocês já sabem as medidas, ok? Como é que nós vamos fazer esse estilo metal? Primeira coisa, vou pegar um quadrado, vou colocar ele aqui, se não tiver com uma cor qualquer, vamos pegar essa cor aqui. Pode ser uma cor assim, um azul, né? Para a gente ficar exatamente nessas medidas, eu vou vir aqui em cima, ó. Primeiro eu vou mudar aqui, ó, a unidade, vou colocar a unidade em pixels, certo? Depois eu venho aqui, na largura dele, e vou colocar aqui, 2, 5, 6, e na altura, eu vou colocar aqui, ó, 2, 5, 6, ok? Vamos enter, ó, então já tem um bloco, 2, 5, 6, por 2, 5, 6, se vocês quiserem fazer um pouco maior, tá, exemplo, vamos fazer então... Ah, não gostei desse, eu quero fazer um pouco maior, então vamos fazer 512, por 512, para bater igual o meu lá. Ó, pronto, atingimos esse mesmo bloco, ó, tá? Então vai da medida que vocês tiverem a fim de fazer. Bom, a partir disso aqui, eu vou ligar aqui, né, os meus alinhamentos, estão todos ligados, ó, tá? Para ficar mais fácil. Vou pegar aqui um quadrado, vou colocar ele em uma outra cor, vamos colocar aqui essa mesma cor de cá, ó. Usar essa ferramenta quadrado, pegar ele e colocar ele aqui, umas marcas certinhas e trazer até aqui o final, ó, certo? Vamos puxar ele um pouquinho mais pra cá, isso, pra dar mais ou menos esse alinhamento pra mim, né? Depois que eu fiz isso aqui, acho que dá pra puxar um pouco pra trás. Não, vamos deixar assim mesmo. Já que sim, pronto. Vou fazer um CTRL D. Tá? Vamos puxar ele um pouquinho pra baixo e vamos colocar uma cor, essa mais forte, assim, aqui, ó, tá vendo? Mais fraca, agora dizendo, né? E vamos jogar ele para trás. Vou recuar uma, ó. A gente vai recuar uma. O alinhamento aqui tá atrapalhando, então eu vou desligar ele. Pra poder ver certinho, ó. Aqui, ó. Pronto. Nós temos esse alinhamento aqui. Tá? Se vocês quiserem fazer essas curvinhas aqui, a partir desse alinhamento, eu posso chegar isso aqui um pouco mais pra cima, ó. Né? Ó. Vou converter aqui em caminho. Vou pegar minha ferramenta editor de nós. E aqui, o que que eu fiz? Eu fui criando... Da mesma forma, de cá e de cá. Vocês podem fazer ele. Esse de baixo também. Vamos converter em caminho. Isso. Pra poder trabalhar com os dois. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. A gente pode trabalhar os dois. Tá vendo? Vamos criando pontos. E vamos mexendo, ó. Ó. Foi o que eu fiz naquele lá. Tá? Vocês vão mexer com o estilo de vocês. Eu puxei também esse outro aqui. Posso estar... Fazendo nesse aqui também, ó. Tá vendo? Vou criar um pequeno desenho. Vou deixar pro estilo de vocês aí. Tá? Então, vocês criam um pequeno desenho, por exemplo, nele. Que eu criei um pouquinho diferente. Não tem importância. Era só pra demonstrar pra vocês como é que a gente faz. Eu posso chegar mais próximo. Posso variar esse desenho, né? Essas ideias aqui de parafuso ou... Algumas porcas de alguma maneira. Vamos dizer assim. É fácil. É só você pegar uma bola. Pegar uma cor mais forte como essa aqui. Tá? Dá um CTRL D. Diminuir isso aqui um pouco. Vamos pegar uma cor mais clara. Vamos colocar aqui. Vou pegar o quadrado. Agora. Puxar aqui, ó. Vamos pegar essa mesma cor daqui. Pra dar esse efeito, ó. Tá vendo? Né? E esse outro de dentro também é muito fácil. Eu posso pegar esse mesmo círculo. Dá um CTRL D. Pegar essa minha ferramenta aqui, ó. Virar ele um pouquinho. Ó. Poder fazer esse efeito. Né? Botar um pouco de cinza. Aí vai... Do gosto de vocês aí. Puxar ele aqui pra dentro. Dá um zoom. Fiz mais ou menos um efeito que eu criei. Pra esses outros, né? Depois eu posso diminuir também. Botar uma cor mais... Cinza mais forte. Mais fraco. Não vai depender... De vocês aí. Tá? Aqui embaixo também. A gente pode estar... É... Variando isso aqui de várias maneiras. Então eu só tô mostrando pra vocês como é que eu desenvolvi. A partir disso aqui. Peguei os botões. E fui colocando aqui. Aqui eu coloquei uma base em cima. Posso fazer uma outra base aqui. E dar um alinhamento. Ó. Tem uma base aqui. Com essa cor aqui. Puxei ela aqui pra dentro. Vou tirar uma alinhamento agora. Ó. Vamos recuar um. Dois. Tá? E esses botões vieram aqui pra cima. Cima dessa placa. Posso ela... Posso diminuir ela um pouco, tá bem? Posso diminuir o botão. Ó. Mais ou menos isso aqui que eu fiz. Fui criando vários. Opa. Fui criando vários botões. Ó. Ctrl D. Puxei aqui. Ctrl D. Ctrl D. Tô fazendo vários. Sempre dando Ctrl D. E só. Tá vendo? Se vocês quiserem criar um alinhamento disso aqui tudo. Basta vocês ativarem o alinhamento aqui, ó. Então, vou ativar. E vocês vão escolhendo aqui o tipo de alinhamento, distribuição que vocês querem. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó. Ele vai distribuir os centros na mesma distância horizontalmente. Então, foi o que eu fiz. Então, foi o que eu fiz. A partir disso aqui. Eu coloco aqui, ó. Pra ficar certinho. Vou ajustando. Como eu quero. Né? Tô só montando o de vocês. Né? Esse quadrado aqui, só pra gente mostrar como é que a gente fez. Também um quadrado normal, ó. Tá? Essa mesma cor. Então, beleza. Essas ranhuras aqui, ó. Tá vendo? Peguei a caneta Belzee. Tá? Eu fiz de cá e de cá. Peguei a caneta Belzee. Ligo o alinhamento. Pego aqui um pouquinho. Aqui em cima. Um pouquinho aqui embaixo. E vou até... Ó. O alinhamento dá bom aqui, mas pra cá não funciona muito bem. Aqui, ó. Deixa eu botar pra fazer menor. Ó. Só pra dar um efeitozinho. Aqui. Ó. Tá vendo? E coloquei essa cor aqui, ó. Tirei o contorno. A repetitivo. Contorno. Tirei o contorno, ó. Fica mais ou menos esse efeito. De quina. Né? Tanto de cá, como de cá também eu fiz a mesma coisa. Tem um efeitinho aqui também, ó. Tá vendo? Essa parte aqui. A gente pode estar fazendo também. Esse alinhamento aqui. Peguei alguma coisa nesse sentido aqui, por exemplo. Fui até um pouquinho aqui. Vou tirar a esticar agora pra atrapalhar. Vim aqui embaixo. Agora eu posso ligar. O alinhamento. Voltei. Voltei pra cá. Certo. Fechei. Vou tirar o contorno. Ó. Tá vendo? Me dá exatamente esse efeito aqui. Vamos agrupar ele aqui. Ó. Dá uma variação desse efeito. Né? Depois é só vir aqui. E encaixando esses blocos aqui. Né? Então, como eu tenho, por exemplo, 512 por 512 aqui, vocês podem calcular pra ver quantos blocos vocês vão colocar aqui. Né? Calcular mais ou menos o tamanho deles pra vocês poderem tá, ou fazem de uma maneira assim, mais aleatória também. Tanto faz, como vocês acharem melhor. Tá? Vocês podem ir colocando isso aqui. Ó. Tá até pra vocês ajustando. Ajustando isso aqui, ó. Depois vocês vão alinhar. Ó. Aqui, por exemplo, não deu 4. Né? Ele teria que ser um pouquinho menor. Não tem problema. Existem umas maneiras que a gente pode fazer isso aqui. Vou explicar pra vocês. Agora, ó. Então, por exemplo, eu peguei os 4, né? Vou vir no alinhamento. Vou colocar eles alinharem horizontalmente. Estão alinhados. Ok. Vamos supor aqui que eu vou agrupar. Então, ó. Então, passou, certo? Passou um pouquinho. Não tem problema. Então, eu vou ajustar ele aqui. Do jeito que eu quero. Por exemplo. Né? Aqui, um... Vou dar um CTRL D. Vou puxar ele pra baixo. Vou querer esse tipo de alinhamento aqui. Vou fazer um pouquinho diferente desse daqui. Só pra vocês verem as inúmeras possibilidades que a gente pode estar fazendo. CTRL D também. Ó. Tá vendo? Criei mais ou menos essa ideia. Você pode até usar esse próprio bloco. Né? Esse próprio Chile. Né? Vai depender. Agora, se vocês querem exatamente eles dentro do quadrado, né? Como é que nós vamos estar fazendo agora? Vamos pegar esses altos aqui. Ó. Vamos agrupar. Ó. Agrupamos. Né? Vou colocar ele pra trás. Depois eu explico pra vocês por quê. Ó. Vou colocar ele totalmente pra trás. Não tem problema. Vou vir agora. Coloquei ele pra trás pra gente poder cortar pra ficar certinho. Então, vou pegar o quadrado. Vou ligar o alinhamento. Vou colocar certinho aqui. Ó. Vou puxar. Ó. Pronto. Atingimos o alinhamento. Né? O que que eu faço agora? Ó. Vou selecionar tudo. Selecionei tudo. Vou vir aqui em objeto. Clipe. Aplicar. Ó. Pronto. Cortei. Cortei. Né? Então tá. Beleza. Então ele já tá aqui atrás do jeitinho que eu quero. Né? Então, dá pra vocês perceberem. Deixa eu dar um grupado nisso aqui primeiro. Vou grupar esse com esse. Ó. Pronto. E vou colocar esse aqui agora atrás. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Olha só. Ficou certinho dentro do bloco. Um pouquinho diferente desse daqui. Aí vocês vão ver a distância que vocês querem. Né? Vocês podem criar N possibilidades com esse mesmo Tile. Aqui. Já foi um pouquinho diferente, mas não tem problema. É o mesmo estilo. Né? Vocês vão criar baseado no projeto de vocês. Legal, né? Então, vamos agrupá-lo. Ó. Depois eu posso dar o Ctrl D. Olha só. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu fazer isso aqui de novo. Ctrl D. Ó. Vocês podem depois estar no próprio trabalho de vocês, no próprio game de vocês, vocês vão estar organizando isso aqui melhor. Tá? Essas possibilidades de encaixe, tudo. Então, basicamente, é assim que a gente faz algo com um Tile. tanto daqui como daqui. Aí nós vamos ter que estar desenvolvendo ele de acordo com o game de vocês. Feito esse, vamos partir para o outro. esse aqui, que dá uma ideia de madeira, né? Como é que a gente pode fazer? O mesmo esquema, né? A gente pega um quadrado, tá? Vamos colocar essa mesma cor interna aqui. Vou vir lá em cima, vou colocar em pixels. Vamos colocar aqui já 512. Aqui, 512. Opa, passo um pouquinho. Passar aqui. 512, 512, ok. Ó, pronto. Fizemos o bloco. E aqui também, nada mais é, é a mesma técnica. É só vocês mudarem agora a questão do desenho mesmo. Tá? Então, vamos pegar o quadrado também, ligar o alinhamento, mesmo esquema, opa, mesmo esquema dos outros, só vou mudar um pouquinho só a cor, né? Aqui, aqui, vou criar uma parte aqui em cima, Essa usa também, nada mais é que também um quadrado. Vou pegá-la aqui, mudar essa cor aqui, ó, tá vendo? Vocês vão compondo, um estilo aí, né? Aqui, o que eu fiz? Pra ficar essas pontinhas, eu criei, eu criei, eu criei a caneta belzeiro, ó, e comecei a fazer isso aqui em cima, vou tirar assim, Pra não atrapalhar, fiz mais ou menos uma coisa assim, ó, tá vendo? de uma forma aleatória também, ó, tá vendo? E puxei aqui, nem precisa fechar, fechar aqui, encaixar aqui não precisaria, né? Pronto, fiz esse desenho, vou colocar na cor que eu quero, vou tirar o contorno, ó, me dá esse mesmo efeito, né? aí vocês vão ajustando como vocês quiserem aí, certo? Aqui também, essa parte de baixo também, aqui, né? Ela tem uma cor um pouco mais escura, então o que eu fiz? Pra, pra gerar esse, essa cor, ou posso usar essa mesma, posso clicar essa mesma cor e tentar uma cor mais forte, então isso aí vai depender um pouco do que vocês estão, estão pretendendo fazer, eu posso, por exemplo, pegar uma outra placa dessa, do alinhamento, ó, ligar aqui, pegar uma placa um pouco mais escura, pra gente poder ter a base desse tom, o que eu quero fazer, um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, vou pegar aqui, um quadrado, esticar um pouquinho, igual eu fiz nos outros, botar essa cor aqui, tá? E aqui também, é uma forma de desenho, nada mais é, peguei a caneta Bilzer, tentei imitar alguma coisa de desenho, vamos dizer assim, ó, vim aqui, vou vir aqui, aqui, vou tirar esse elemento, agora eu preciso dele, ó, tá vendo? criei isso aqui, vou tirar o contorno, ó, foi o que eu fiz, depois, isso aqui, gente, simples, essas aqui são bolinhas, umas bolinhas, com essa cor, ó, aqui, e fui colocando, aqui, ó, e colocando, ó, ok, o ctrl D, peguei, botei mais umas bolinhas aqui, de uma outra cor, um pouco mais clara, tá vendo? Vocês vão compor, no de vocês aí, de cá, um pouquinho mais, opa, aqui, um pouco mais clara, tá? Então, basicamente, o que eu queria mostrar pra vocês, esse, que eu fiz, foi nada mais do que isso aqui, depois fui ajustando, vocês vão estar trabalhando isso aqui, depois é só invertir, do lado pra outro, né? É, criei isso tudo, do mesmo esquema do outro, mesma coisa, eu fui colocando isso aqui, ó, tá, fui montando, aqui em cima também, eu criei uma outra, outra faixa, tudo bem, posso estar criando, não tem, não tem problema, ó, aqui eu só dou uma subidinha, o que que eu fiz? Peguei a caneta Biosier, e também tracei alguma coisa aqui, ó, ó, vou fazer rapidamente, só pra vocês verem, o que que eu fiz, embaixo, voltei pra cá, por exemplo, ó, tá, vou pegar essa mesma cor, vou tirar, ó, me dá esse efeito, ó, mais ou menos, só pra vocês entenderem, tá, aqui o mesmo esquema do outro, né, eu vou pegar isso aqui, e ctrl D, vou arrastando, ctrl D, arrasto, ctrl D, vai, mais um, pronto, vou pegar isso tudo aqui, ó, vou pegar o alinhamento, aqui, ó, alinhei, ó, tá vendo? então, parecido com aquele lá, um pouquinho mais distante, mas, aqui eu posso inverter, né, por exemplo, aqui que eu fiz, eu inverti pra ficar, aqui também, tá vendo, aqui é uma inversão que eu fiz, vou inverter isso aqui, ó, ó, posso inverter alguma, só pra não ficar tão igual, tá, tá, vou inverter isso aqui, ó, tá, eu não criando de vocês, ó, isso aqui também seria um outro estilo, né, eu não precisaria cortar como eu cortei daquele, daquele primeiro elemento, naquele primeiro estilo que eu ensinei a vocês, então, esse aqui seria um outro exemplo, que vocês podem estar criando também, sem precisar de estar cortando, né, aqui também, é, eu nem vou fazer, mas eu acho que é muito simples, é só você pegar essas bolinhas e distribuir aqui nessa parte de cima, foi o que eu fiz, então, pra aqui, pra imitar um pouco, pra lembrar, né, essa ideia de madeira, pode ser bacana também, no jogo, né, o que eu faço, eu pego alguns desenhos de madeira e vou tentando reproduzir de uma outra maneira, que fique bacana, que dê essa ideia, porque eu fiz aqui, aí compõem as cores, então, essa aqui, é uma outra ideia de como você monta um Tile, pra montar um Tile Mac, uma plataforma, pra compor um cenário, então, vocês vão intercalando isso aqui, depois, na, 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 game engine de vocês, vocês vão ter esses blocos, vão estar distribuindo eles, uniformemente, que essa parte de programação, vocês já sabem muito bem, então, a questão do desenho, seria isso aqui, né, ou caso vocês queiram, tá, cortando também, seria a mesma coisa, né, eu posso estar, por exemplo, pegando mais uma, mais uma dessa aqui, colocando aqui, vamos pegar um alinhamento, pra elas, a enchimento, vamos soltar, vamos pegar o alinhamento, ó, não alinhamos pra última, não vai dar certo, então, vamos pegar aqui, tirar isso daqui, vamos deixar todos soltos, isso, agora, vamos pegar isso aqui, porque eles, pra você alinhar, você tem que tê-los, normalmente, o que? Agrupados, né, todos eles agrupados, então, é interessante vocês, que agrupem todos, pra não ter problema de alinhamento, ó, foi um erro que eu cometi agora, né, esqueci de agrupá-los, então, o que acontece, o alinhamento não funciona muito bem, quando você deixe de agrupar, então, vamos lá, vamos agrupar todos, é legal a gente estar cometendo esses pequenos erros também, pra vocês verem, né, que, é normal acontecer isso, ó, pronto, beleza? Agora que tá certinho, eu jogo aqui, posso alinhar também, vou fazer aqui uma coisa mais rápida, ó, vou fazer uma coisa, até vou descer um pouquinho, pra ficar mais ou menos assim, tá? Ótimo. Então, eu posso pegar todos, pra ficar mais fácil, vou agrupar todos, ó, o que eu fiz, esse aqui também, pra ficar mais fácil depois, vamos agrupar tudo, ó, vamos ajustar isso aqui, mais ou menos assim, só pra vocês entenderem, vamos colocar isso aqui, pra trás, vamos pegar um quadrado, de novo, pra quem não tinha visto ainda exatamente, ó, vou colocar aqui, vou ter uma marca monta, pra vocês verem o quadrado por cima, tá, depois eu tiro, vou, vou ver se tá tudo certinho aqui, pego todo, aqui tá vendo aqui, acho que tem um errinho de alinhamento, vamos ver se aqui um pouco pra frente, pra gente poder tá ajustando isso aqui, melhor, mas aqui tá muito pra lá, então vamos dar uma ajustada nisso aqui, isso, agora ficou legal, vamos aqui, vamos colocar pra trás, vamos pegar o quadrado, alinhar aqui, ó, fechamos, é, selecionamos tudo, vamos em objeto, clipe, aplicar, ótimo, então jogo isso aqui, pra trás, depois, ó, e tem, basicamente, um outro estilo, né, que a gente pode tá, aproveitando pra, pra tá encaixando, né, então basicamente, pessoal, é isso aí, né, são vários tipos de, de tiles possíveis, é uma questão de você, tá desenhando, tá compondo, mas o jeito de fazer, é isso aí, é vocês estarem montando esse, bloco, né, esse tio, depois tá usando isso, pra compor, o cenário de vocês, ok, então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, aguardo comentários, valeu, fui, tchau,